Para o Valdívia, chegou o Diego! Gol do Palmeiras! Diego Souza, nove minutos de jogo. Leandro levantou para o Valdívia. Valdívia fez o passe para o Diego, que não teve nenhum trabalho. A campeta caiu, ficou pedindo falta. Pieck tocou aqui para o Helder Granja, levantou, desvio de cabeça! Gol! Alex Mineiro para o Palmeiras, 32 do primeiro tempo. Um desvio praticamente despretensioso, mas no reflexo, né? E a bola matou o goleiro, ó. Está aí o Denilson. Primeiro contato com a bola, com a camisa do Palmeiras. Leandro. Chegou! Gol! Valdívia! Levantou o Valdívia, arrumou, tocou. Gol! David para o Palmeiras, num passeio.